A sua principal área de atuação é o ensino e a organização de sistemas de planeamento. Formado em economia política, Ladislau Dobor tem uma visão crítica deste mundo, onde no seu entender a democracia política não corresponde a uma democracia económica. Para este investigador, o mundo é lento a reagir contra a miséria e a fome, mas foi veloz a atribuir verbas milionárias às instituições de especulação financeira. Com a crise financeira, se viu que em poucos meses se encontraram somas absolutamente fenomenais de dinheiro. Basicamente, um décimo do que se transferiu para grupos de especulação financeira resolveria, segundo as Nações Unidas, o problema de mil milhões de pessoas que estão abaixo da pobreza, que estão em situação crítica. Entre nós, a convite da Comissão Nacional Justiça e Paz, Ladislau Dobor identifica um mundo com ameaças do lado social, mas também ameaçado ambientalmente. As tecnologias estão a delapidar os recursos naturais, os químicos a adulterar os solos e a água é cada vez mais um recurso precioso e disputado. Um panorama que se agrava com este determinismo da economia de mercado. Esse planeta, com os chamados mecanismos de mercado, que na realidade é a guerra de todos contra todos e que cada um arranque o pedaço que puder. Isso não é viável numa sociedade civilizada. No seu entender, uma redistribuição mais justa da riqueza produzida daria para cada ser humano ter uma vida digna. Nós temos um PIB mundial, produto interno bruto, de 60 trilhões de dólares. Se a gente dividir isso pelos 7 bilhões de habitantes do planeta, dá para ter mais ou menos 3 a 4 mil dólares por mês, por família de 4 pessoas. Ou seja, com o que o planeta produz, dá para todos viverem de maneira digna e confortável. Assim, este especialista pede a cada um de nós que estilemos o nosso perfil de consumo e que o façamos de forma mais inteligente, ou seja, ao arrepio dos agentes de mercado que nos convencem a comprar mais carros, a consumir petróleo e produtos que apenas interessam aos agentes económicos. Nós temos objetivos humanos, de felicidade, de alegria, do prazer de viver que a gente tem que resgatar. Nos Estados Unidos eles acham ótimo, porque a contribuição da McDonald's e dos burgers aumenta o PIB. Como tem muitas crianças obesas, agora inventaram um novo setor industrial que é de lipoaspiração infantil. É um massacre. Eu acho que não tem nada a ver com sacrifícios, tem a ver com bom senso. Sinais de alarme e uma chamada de atenção que lá de Eslaudo ao bordo deixou em Lisboa, onde esteve a convite da Comissão Nacional de Justiça e Paz.